Nós não comunicamos ou não tratamos a nossa mulher como preciosa Quando usamos a nossa esposa Praticamente como uma escrava sexual Quando você bota a comida na mesa Protege a sua esposa Pisa, desrespeita, humilha, grita E diz, agora eu quero o meu dever conjugal Agora eu quero que você me satisfaça Saiba você, homem A sua esposa não está sentindo que você está tratando com dignidade a ela Que você está mostrando que ela é valorosa, importante e preciosa para você Quando você a trata dessa maneira Ou quando você, por exemplo, trata a sua esposa como sua empregada particular A sua mera auxiliar É aquela que deve cuidar do lar E portanto eu irei tratar e exigir dela o mesmo rigor Como se ela estivesse ali meramente para me servir Para manter as coisas em boa ordem Ela é apenas tratada como minha empregada particular Ela não é tratada com dignidade Tratar a esposa com dignidade é tratá-la com respeito Se Sara chamava Abraão de Senhor O marido deve chamar a sua esposa de Senhora E no seu falar E no seu falar, no interagir com ela Deve tratá-la com todo respeito Com toda dignidade Dignidade daquela que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo E que você não tem direito De levantar a sua voz para ela Porque você é autoridade Que você não tem direito de gritar com ela Porque você é o cabeça Ela não está sendo tratada com dignidade Quando você não fala com respeito com sua esposa Tratar com dignidade é prestar atenção Ao que sua esposa tem a dizer Dá valor às suas opiniões Ela pode ser a mais fraca fisicamente Mas certamente não é a mais fraca intelectualmente Ela tem percepções que você não tem Ela não é em nada inferior a você Nem espiritualmente, nem intelectualmente E não moralmente Porque você é autoridade Não significa que você não deve nem sequer ouvir O que sua esposa tem a dizer E muitos não querem Muitos agem a minha mulher Devem apenas obedecer que acabou Não querem ouvir o que ela tem a dizer As suas opiniões, os seus conselhos O seu sentimento Tratar com dignidade é se importar Como ela se sente Homens pensam assim As mulheres são muito emotivas Se ela está chorando É alguma presepada feminina Algum tipo de frescura da parte dela E você segue como um bruto, grosseiro, violento Agressivo E faz pouco caso das emoções da sua esposa Isso não é tratá-la com dignidade É conversar com a sua esposa Outros homens se resumem a botar a comida na mesa E não tem um relacionamento com a sua esposa E não tem um relacionamento com a sua esposa Não conversa com ela Não tem um relacionamento de amizade Melhor amigo Não tem interesse na companhia Contanto que ela faça o papel dela De arrumar a casa Botar Fazer a comida Eu não tenho interesse Em conversar com a minha esposa E muitos de fato não têm Chegam do trabalho cansados E se enfiam na televisão No computador No celular Ou qualquer outro hobby Interesse que você tenha E você não se presta ao trabalho De sentar na mesa Olhar no olho da sua esposa E perguntar como foi o seu dia O que você tem a dizer Eu quero estar na sua presença E se o fazem O fazem com o destrazer Por mera obrigação Tratá-la com dignidade É tratá-la com gentileza E não brutalidade Colossenses 3,19 Diz marido Samai Vossa esposa E não a trateis Com amargura Sua postura Não deve ser De um chefão do lado Do mandão Do autoritário Do controlador Do bruto Mas daquele que é gentil Você deve tratá-la Com gentileza Tratá-la com dignidade É tratá-la com fidelidade É dizer Eu não tenho olhos Para outras Se não para você É não olhar Para outras mulheres Não importa O quão mais jovens Elas possam ser O quão mais Em forma Elas possam estar Do que a sua esposa É você dizer Ela, a minha esposa É para mim A mulher mais linda Desse mundo Eu não desejo outra O meu desejo É só para você A sua esposa Não sente tratada Que está sendo tratada Com dignidade Que é valorizada Que ela é preciosa Quando você anda Quando você anda na rua Olhando para o lado Para o lado Dando as suas olhadelas Cheia de lascivia E concupiscência Tratá-la com dignidade É tratá-la de tal maneira Que ela não vai se sentir Oprimida por você Ela vai dizer É uma honra Ser sua esposa Que se ela pudesse Ela casaria mil vezes Com o mesmo homem Que cuida E valoriza A sua vida Porque você cuida dela Prover para ela Protege ela Honra ela E a ama Tratá-la com dignidade É ter a sua mulher Como prioridade Na sua vida Significa que você Não dá os seus restos Mortais Para a sua esposa E que de fato Você tem verdadeiro Sincero Genuíno Interesse Na presença E na companhia Da sua esposa E que não é um aborrecimento Para você Dar atenção E sair com ela Mas que ela é o seu desejo Ela consome As suas afeições O seu desejo O seu interesse Tratá-la com dignidade É tratá-la como Cristo Trata a sua igreja Como é que Cristo Trata a sua igreja Meus irmãos Ele dá valor a ela Ele a valoriza Ele a trata Com honra Com paciência Com brandura Com mansidão Com gentileza Meus irmãos A igreja é cheia De defeitos Cheia de falhas Inúmeros Constantes Repetitivos Porém o Senhor Porém o Senhor diz Que ele cobiça A sua beleza Que ele a deseja E que ele a valoriza A ponto de se entregar Por ela Não é isso que lemos em Cantares Em Cantares A esposa A igreja Diz para Cristo Não olhe para mim Eu estou morena Eu estou queimada de sol Pelos meus pecados Não olhe para mim E o marido disse Para a sua igreja Jesus Cristo Cantares 4,7 Tu és toda formosa Querida minha Toda formosa Em ti não há defeito Eu a amo Eu cuido de você Você tem grande valor Para mim Juntos eles dizem Eu sou do meu amado Meu amado é meu Eu pertenço a ele Ele pertence a mim Ele se doa a mim Ele se sacrifica por mim Você pode cuidar Prover, proteger e tal Fazer tudo isso Mas se você não valoriza Sua esposa Não dá valor A companhia dela As opiniões dela Os sentimentos dela Dificilmente ela Lhe admirará Como marido Dificilmente ela Olhará para você E dizer Que feliz eu sou Por ter você Como meu marido E o seu relacionamento Conjugal Será Uma lástima Pois você machuca O coração dela E seu marido completo Ele cuida e valoriza Ele cuida Meu amor O coração dela S웠 Você pode acompanhar E seu marido Você pode acompanhar E seu marido E seu marido Você pode acompanhar E seu marido E seu marido E seu marido Obrigado.